E abre alas porque o final de semana de carnaval aqui em Três Lagoas será o que? Dois blocos, viu? Blocos de chuva e blocos de sol aqui na nossa cidade, blocos de calor, porque o tempo, meu amigo, é abafado aqui nessa capital da celulose, viu? Ó, nessa sexta-feira, o dia amanheceu nublado em Três Lagoas, registrando mínima de 23 graus e máxima de 36 graus. Pois é, amanheceu nublado, né? Muitas nuvens lá fora, em alguns lugares de Três Lagoas estava até chuviscando, mas vamos saber como que está o tempo agora lá fora, aqui em Três Lagoas, imagens dos nossos repórteres cinematográficos. Bora lá fora dar um pulinho? Olha só, gente, quem nos acompanha aqui pela nossa live do Facebook e também pela TVCHD, canal 13.1, pode ver que temos ainda tempo nublado aqui em Três Lagoas, muitas nuvens no céu, né? E pode chover a qualquer momento. Se já não estiver chovendo em algumas áreas, neste exato momento aqui em Três Lagoas, viu? O tempo está abafado e a chuva está esperando só ali chegar a hora dela passar aqui por Três Lagoas. Gente, sábado e domingo tem previsão de chuva isolada também, no período da manhã e da tarde. A temperatura fica entre os 35 e 37 graus nas principais cidades da região leste. Vamos conferir aqui então no nosso painel como que fica o tempo e a temperatura para esse final de semana de carnaval. Olha só, Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 24 e máxima de 37 graus. Em Água Clara, a mínima por lá é 23 e a máxima 37 graus. A aparecida do tabuado, vamos saber, olha só, mínima de 25 e máxima de 37. Em Paranaíba, o tempo amanhece um pouco mais fresquinho, né? Mínima de 23 e máxima de 36. Inocência, mínima de 22 e máxima de 35. Tenho certeza que você aí que vai pular carnaval, vai pular carnaval com chuva e com aquele calorzinho aqui de Três Lagoas.